Estou pedindo o seu apoio para um projeto de emenda à Constituição do Estado que é a chamada PEC da Água. Nós estamos propondo que dentro da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul esteja escrito que a água é um bem fundamental para a vida humana e todo cidadão deve ter esse direito como sendo um direito humano fundamental. A água não pode ser uma mercadoria servindo para o lucro de meia dúzia em detrimento do interesse da coletividade. Nós estamos propondo que se porventura algum prefeito quiser conceder o serviço de saneamento para a iniciativa privada, terá de fazê-lo com um plebiscito, com uma consulta à população, apresentando os prós e contras dessa medida. Até o presente momento, o prefeito poderá negociar simplesmente com uma empresa e por vezes esse negócio poderá ser regado de dinheiro via corrupção, como se comprovou em 2011 o ocorrido em São Luís Gonzaga. Graças a uma investigação do Ministério Público, aquele processo de privatização cessou, mas agora tem algumas cidades tentando retomar essa iniciativa. É o caso de Gravataí e de Santa Maria. Eu peço para você, acompanhe as votações da Comissão de Constituição e Justiça. Já tem um parecer prévio favorável à PEC 247, que é de autoria, esse parecer é de autoria do deputado Ciro Simone, mas queremos que você fiscalize, acompanhe, opine sobre o voto dos outros parlamentares que fazem parte dessa comissão que se reúne todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Consideramos um tema de fundamental importância e a sua participação é muito importante. Obrigado. Obrigado.